Temos mais umas notícias de hoje aqui, cara, que foram indicadas pelo Alan e pelo Marlon lá no nosso Discord. Vamos começar aqui, Dengue no Brasil. O país supera 1.8 milhão de casos e já vive a maior epidemia da história do Brasil, galera. Olha só, né, que legal que nós temos agora a maior epidemia de Dengue na história do Brasil. E eu não vou mentir pra vocês, galera, eu não vou mentir pra vocês. Eu moro aqui nessa cidade há um pouco mais de 10 anos e eu nunca tinha ouvido falar de Dengue aqui na cidade, tá? Nunca tinha ouvido falar de Dengue aqui na minha cidade. E agora até a escola das minhas filhas mandaram cartinha de Dengue, não sei o que, e eu nunca tinha visto uma mobilização assim como está tendo nos últimos tempos. Eu não estou ciente de casos de Dengue hemorrágica ou de pessoas que morreram de Dengue aqui na minha cidade ou região, mas está tendo um burburinho das pessoas falando bastante sobre Dengue, né? Minhas filhas passam sempre, todos os dias já, passam desde sempre, na verdade, né? Repelentes, né, pra mosquitos e tal, antes de ir pra escola e tal. Como eu moro no décimo andar de um prédio, mosquito da Dengue não chega até aqui, tá ligado? Então eu não tenho essa preocupação porque eu também não saio de casa. Mas vamos lá. É claro que tem disposição do Congresso, cara. O Congresso vai ser beneficiado com os dinheiros roubados da classe produtiva da sociedade entregue pra eles, é óbvio que tem disposição. Pra passar aumento de impostos, todos os políticos têm. Político de esquerda, político de direita, político branco, político preto, político de todos os tipos, cara. Se for pra aumentar a tributação, pra eles terem mais dinheiro pra repartir entre eles, é óbvio que vai passar, né? Ideia é encaminhar a proposta sobre dividendos ainda este ano, né, cara? Isso aqui eu falei pra vocês. A ideia deles é uma ideia que tem lógica no mundo da esquerda, que é o quê? É taxar tão forte os dividendos que as pessoas vão tirar o dinheiro da Bolsa de Valores, ou tirar de letras de crédito, tirar de investimentos que eles têm, de rendas fixas e rendas variáveis, pra magicamente todas as pessoas do Brasil virarem mega empresários, e todo mundo abrir empresas, investir na economia local, e o mundo inteiro vai ser perfeito. Na verdade não vai ser isso que vai acontecer, qualquer pessoa que tiver algum dinheiro investido em letra de crédito, ou sei lá, em qualquer lugar que tenha, ele vai ou dolarizar o patrimônio, levando dinheiro pra fora do Brasil, ou ele vai comprar Bitcoin, né? Então, tipo, eu tenho certeza absoluta que isso aqui vai ser mais um tijolinho no degrau da desgraça econômica do nosso país. Infelizmente, tá? Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da União apuração sobre possível interferência de Lula na Petrobras. Possível interferência. O Lula literalmente falou que não era pra pagar dividendos, que não sei o que lá, que esse dividendo era do Brasil, que o petróleo é do Brasil. O petróleo é do Brasil, tá? Mas eu fui encher o tanque do meu carro e deu R$353,00. O petróleo é do Brasil, ele só não é teu, tá ligado? É o petróleo é dos governantes, né? Segundo o subprocurador-geral Lucas Furtado, decisão de reter dividendos contraria a área técnica e também teria passado por cima do conselho da administração, né? Então, isso aqui o Lula fazendo interferências óbvias nas empresas estatais aí, pra, obviamente, roubar todo esse dinheiro, fazer um novo petrolão, um novo mensalão. Aquela brincadeira que todos... que já estão acontecendo agora com as emendas de relator e tudo mais. Já estão... tudo voltou, o Brasil voltou, tá? O Lula voltou exatamente como era antes da roubalheira dos antigos governos do Lula, tá? Aqui é uma parada que... é bem complicado isso aqui de comentar, eu nem sei se eu posso comentar, tá? Mas lockdowns, máscaras e fechamentos de escolas durante a pandemia foram erros catastróficos, afirma o novo relatório, né? Então, cara, isso a gente já comentou diversas vezes aqui desde o começo dessa brincadeira toda, né? Onde... imagina crianças, né? Nos Estados Unidos teve casos agora... casos não, né? Muitos e muitos casos onde crianças que estavam em fase de aprender a falar tiveram um atraso, né? De mais de um ano na fala porque ou eles tinham contato com pessoas que tinham máscaras e as pessoas... as crianças aprendem a falar quando mexem... a ver as pessoas mexendo a boca e elas mexem a boca igual fica uma parada de mímica, né? Praticamente, né? E, cara, teve diversos e diversos problemas aí, né? A gente pode... eu vi muito bem isso lá nos Estados Unidos onde teve estados que fecharam tudo, né? Fecharam escolas, fecharam tudo e teve estados que não fecharam nada Os estados que não fecharam nada foram bem melhores e tiveram mortes proporcionais aos estados que fecharam, né? Então, tipo, só olhando os Estados Unidos a gente já tem ali os exemplos positivos e negativos dessa brincadeira toda, né? Eu ainda acho que essa questão dos lockdowns na minha concepção foi a desculpa perfeita que os governos socialistas do mundo inteiro tiveram pra falar assim Olha, a economia explodiu, mas foi porque a gente deu 100 dólares pra cada um de vocês, tá ligado? E agora a gente tem que resetar tudo, dinamitar tudo e cobrar mais impostos de vocês Me pareceu a oportunidade perfeita ali Não tô acusando ninguém de ter criado esse problema o problema do coronavírus Eu tô acusando os governos de terem agora usado isso como a desculpa perfeita pra falar assim Ah, porque a gente teve que imprimir muito dinheiro pra ajudar vocês, né? Todos os governos do mundo fizeram isso, imprimiram muito dinheiro pra dar pra população, né? E fazer uns hospitais prefaturados e aquela brincadeira toda E depois dando um golpe na população falando assim Não, agora nós vamos ter que estuprar você, sua família, seus filhos e as próximas gerações todas porque nós te demos aqueles 400 pilas, tá ligado? Então agora vocês vão se fuder nos próximos 200 anos por causa disso Então me pareceu a desculpa muito conveniente para os estados, principalmente os estados mais socialistas aí do mundo, tá? Com presença no Lulapalooza Correios retomam patrocínios a grandes eventos, né? Como se tivesse sobrando dinheiro nos Correios como foi na época do Bolsonaro onde todos os 4 anos do Bolsonaro dando lucro agora com prejuízo de 800 milhões eles vão voltar a fazer mega patrocínios aí a artistas, jogadores, aquela putaria toda, né? Até festival aí de maconheiro vai ter o bagulho também Não que o Lulapalooza seja um festival de maconheiros mas vai ter maconheiro lá no meio, né? Isso é certo Trump diz que imigrantes não são gente e afirma que haverá um banho de sangue se não for eleito em novembro Cara, isso aqui é foda, né? Porque eu vi essa manchete e eu falei Caraca, o Trump quer iniciar uma guerra civil, né? Falei, caraca, o Trump é... O Trump é foda, né, cara? Tipo assim, ele é um... É como todo político, né? Ele vive dinheiro roubado, né? Mas a questão é que... Eu pensei assim Caraca, mas ele não falaria isso, irmão Tá ligado? Eu imaginei, ele não falaria isso Mas será que o jornal O Globo falou algo Será que essa chamada aqui está correta ou seria uma fake news? E aqui nós temos a transcrição exata do que o Trump falou, né? E, cara... Sinceramente, eu não vou ler tudo, tá? Eu não vou ler tudo, tá? O Trump... Foi isso aqui que o Trump falou Essa aqui foi a transcrição do que ele falou Não tem nada de matar ninguém Não tem nada de banho de sangue Não tem nada disso Ele só está falando Ó, China Se vocês quiserem vir para o México Abrir fábricas de carro lá E achar que vocês vão vender carro Porque como os Estados Unidos têm um acordo com o México Que carro feito no México Pode atravessar a fronteira e vender com menos impostos A China quer trazer fábricas para o México Para fazer carro lá E levar para os Estados Unidos os carros chineses Com menos impostos O Trump está falando Não, isso não vai acontecer Tipo assim, cara, não tem nada Não tem nada de banho de sangue Não tem nada daquela notícia ali Tipo assim Cara, e aí tu fica assim Caraca, irmão Tipo É uma parada E a mídia lá fora toda Faz exatamente essas chamadas aí Faz exatamente esse tipo de coisa E isso é bem desmotivador, né, cara? Tu pensa assim Caraca Para pessoas que não vão ler as notícias Que não vão ir atrás de uma primeira De uma segunda De uma terceira fonte Fica... Fica difícil, tá ligado? De tu levar a mídia a sério, né? O que eu sinto é que a grande mídia está naquele Parece que tudo ou nada Parece que eles estão assim Meu Deus, galera Tipo assim Se nós não fizer coisas absurdas agora Em babar o ovo do Lula Ou tentar derrubar o Trump E não sei o que o governo brasileiro Ou o que o Brasil teria de influência contra o Trump Mas se nós não entrarmos nessa campanha Nós não vamos ter como pagar o salário de vocês daqui seis meses E parece que todos eles estão lutando contra A favor da própria vida Para salvar a própria vida e tal Então, tipo Essa é a impressão que eu tenho Quando eu vejo esse tipo de notícias, tá ligado? Não é como se fosse só um clickbait do resendível, tá ligado? Pedir ela em namoro Será que a mãe dela aprovou? Aí está o cara com uma Lamborghini pedindo uma menina para namoro Será que a mãe dela aprovou? Claro que aprovou Mas a questão é que parece que eles estão fazendo tipo uns clickbaits malucos Para a todo momento Tentar trazer pessoas para ler a mídia falida que eles são hoje, tá? Então, era isso que eu queria deixar de recado para hoje, tá? Prestem sempre atenção Não vejam só as notícias que eu dou aqui Procurem outras fontes, né? E tudo mais Me ajudem aí Se quiser sugerir notícia Vá no nosso Discord lá Sugiram notícias Na aba Sugerir notícia Tá? E aí a gente pode ler elas aqui para vocês também Tá? Muito obrigado a todos Eu vou indo nessa aí Tchau, tchau Tchau